Direitos à privacidade e à personalidade. Abrangência. Prevê o artigo 5º, inciso 10, o seguinte. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O legislador opta por trazer correlacionados no mesmo dispositivo legal os direitos à privacidade e à personalidade, reforçando a conexão entre a privacidade e a intimidade ao abordar a proteção da vida privada, que, em resumo, é a privacidade da vida pessoal no âmbito do domicílio e de círculos de amigos. Entende que o segredo da vida privada é condição de expansão da personalidade, mas não caracteriza os direitos de personalidade em si. A união da intimidade e da vida privada forma a privacidade, sendo que a primeira se localiza em esfera mais estrita. É possível ilustrar a vida social como se fosse um grande círculo no qual há um menor, ou da vida privada, e dentro deste, um ainda mais restrito e impenetrável, ou da intimidade. Como é feito, pela teoria das esferas, ou teoria dos círculos concêntricos, importada do direito alemão, quanto mais próxima do indivíduo, maior a proteção a ser conferida à esfera. As esferas são representadas pela intimidade, pela vida privada e pela publicidade. O direito à honra distancia-se levemente dos dois anteriores, podendo referir-se ao juízo positivo que a pessoa tem de si, honra subjetiva, e ao juízo positivo que dela fazem os outros, honra objetiva, conferindo-lhe respeitabilidade no meio social. O direito à imagem também possui duas conotações, podendo ser entendido em sentido objetivo, com relação à reprodução gráfica da pessoa por meio de fotografias, filmagens, desenhos, ou em sentido subjetivo, significando o conjunto de qualidades cultivadas pela pessoa e reconhecidas como suas pelo grupo social. Inviolabilidade de domicílio e sigilo de correspondência Correlatos ao direito à privacidade, aparecem a inviolabilidade do domicílio e o sigilo das correspondências e comunicações. Neste sentido, o artigo 5º 11 prevê A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O domicílio é inviolável, razão pela qual ninguém pode nele entrar sem o consentimento do morador, a não ser em qualquer horário no caso de flagrante delito, tipo, o morador foi flagrado na prática de crime e fugiu para seu domicílio, ou desastre, um incêndio, uma enchente, um terremoto, ou para prestar socorro, o morador teve ataque do coração, está sufocado, desmaiado, e somente durante o dia, por determinação judicial. Quanto ao sigilo de correspondência e das comunicações, prevê o artigo 5º, inciso 12º, que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O sigilo de correspondência e das comunicações está melhor regulamentado na Lei nº 9.296, de 1996. Personalidade jurídica e gratuidade de registro Quando se fala em reconhecimento como pessoa perante a lei, desdobra-se uma esfera bastante específica dos direitos de personalidade, consistente na personalidade jurídica. Basicamente, consiste no direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei. Para ser visto como pessoa perante a lei, mostra-se necessário o registro. Por ser instrumento que serve como pressuposto ao exercício de direitos fundamentais, assegura-se a sua gratuidade aos que não tiverem condição de com ele arcar. O artigo 5º, inciso 76, diz São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. O reconhecimento do marco inicial e do marco final da personalidade jurídica pelo registro é direito individual, não dependendo de condições financeiras. Evidente, seria absurdo cobrar de uma pessoa, sem condições, a elaboração de documentos para que ela seja reconhecida como viva ou morta, o que apenas incentivaria a indigência dos menos favorecidos. Direito à indenização e o direito de resposta Com vistas à proteção do direito à privacidade, do direito à personalidade e do direito à imagem, asseguram-se dois instrumentos, o direito à indenização e o direito de resposta, conforme as necessidades do caso concreto. Prevê o artigo 5º da Constituição, inciso 5, que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional, não aludindo à censura prévia em diversões e espetáculos públicos. Os abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário com a consequente responsabilidade civil e penal de seus autores, decorrentes inclusive de publicações injuriosas na imprensa, que devem exercer vigilância e controle da matéria que divulga. O direito de resposta é o direito que uma pessoa tem de se defender de críticas públicas no mesmo meio em que foram publicadas, garantida exatamente a mesma repercussão. Mesmo quando for garantido o direito de resposta, não é possível reverter plenamente os dados causados pela manifestação ilícita de pensamento, razão pela qual a pessoa ainda fará jus à indenização. A manifestação ilícita do pensamento geralmente causa um dano, ou seja, um prejuízo sofrido pelo agente, que pode ser individual ou coletivo, moral ou material, econômico e não econômico. Dano material é aquele que atinge o patrimônio, material ou imaterial da vítima, podendo ser mensurado financeiramente e indenizado. Dano moral Direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gosto de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos, os afetivos, a própria imagem. Ou nos atributos da pessoa, como o nome, capacidade, estado de família. Já o dano à imagem é delimitado no artigo 20 do Código Civil, que diz, Salvo se autorizadas ou, se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição, ou a utilização da imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhes atingirem a honra, a boa fama, ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Direito à segurança O capute do artigo 5º da Constituição assegura a proteção do direito à segurança. Na qualidade de direito individual, liga-se a segurança do indivíduo como um todo, desde sua integridade física e mental até a própria segurança jurídica. No sentido aqui estudado, o direito à segurança pessoal é o direito de viver sem medo, protegido pela solidariedade e liberdade de agressões. Logo, é uma maneira de garantir o direito à vida. Nesta linha, para Silva, efetivamente, esse conjunto de direitos aparelha situações, proibições, limitações e procedimentos destinados a assegurar o exercício e o gozo de algum direito individual fundamental, intimidade, liberdade pessoal ou a incolumidade física ou moral. Especificamente no que tange à segurança jurídica, tem-se o disposto no artigo 5º, inciso 36, que diz A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Pelo inciso, restam estabelecidos limites à retroatividade da lei. Define o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que A lei em vigor terá efeito imediato e geral respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1º Reputa-se ato jurídico perfeito ou já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Segundo, consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável. A arbítrica